Fala galera, tudo bem? Primeiro vídeo aqui do canal Marcos Galego, certo? Vou mandar uma música aqui de improviso, Quando Você Passa da Sandy E quem gostar, dá um like, compartilha, quem não gostar também, dá um like, compartilha Se inscreve aí no canal, pessoal E fica à vontade, repede música que eu vou tentar cantar todas as músicas a partir de hoje E esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu, turu quando passar Meu olhar decora cada movimento Gata, seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler sua agenda e pensamentos Mas meu frágil coração, acelera o batimento Que faz turu, 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 turu E se turu, 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo, nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar louco Esse turu, 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 turu aqui dentro Que faz turu, turu, turu quando passar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso Até seu sorriso me deixa sem graça Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar louco Se é amor Eu sei lá Só sei que sem você Pare de respirar E é só você Chega Pra esse turu, 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 turu